Os índices de infestação devem acelerar no estado, o secretário de Estado de Saúde admitiu numa entrevista na capital mineira que houve um crescimento precoce dos casos A cidade de Patinga será uma das que vão receber doses da vacina contra a dengue A reportagem está aqui, pode balançar A região do Vale do Aço está entre as quatro do estado de Minas consideradas endêmicas para a dengue e a chikungunha Conforme o painel de monitoramento de casos da Secretaria de Estado de Saúde este ano já foram 500 e uma confirmações de dengue enquanto que a chikungunha são 2.048 casos confirmados Pelo monitoramento informado, até o momento há uma morte em investigação por dengue e outras duas por chikungunha na região O levantamento ainda traçou o perfil das pessoas doentes Crianças entre 1 e 9 anos de idade são a maioria A chikungunha aparece sobretudo entre os adultos, na faixa etária de 40 a 49 anos Numa entrevista, o secretário de Estado de Saúde informou que este ano houve um crescimento precoce dos casos em função das condições climáticas Fábio Baquerete pontuou ainda que o pico no número de casos deverá ser entre fevereiro e março E a partir da próxima semana iremos em cada um dos territórios inclusive no Vale do Aço, demonstrar e explicar aos gestores de saúde como se organiza o atendimento e qual é a melhor forma de dar o diagnóstico precoce o atendimento o mais rápido possível, evitando mortes Fábio Baquerete confirmou que a Ipatinga está entre os municípios acima de 100 mil habitantes que receberão a vacina contra a dengue A previsão é de que os imunizantes estejam nos postos de saúde no início de fevereiro Podem se vacinar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos Para os idosos, a vacina ainda não foi liberada pela Anvisa A vacina deve chegar aí no próximo mês e a partir daí os adolescentes de 10 a 14 anos de grandes cidades com mais de 100 mil habitantes, vai poder então iniciar sua vacinação Então isso vale para todo o estado de Minas Gerais no perfil dessas cidades Então estamos aí ansiosos para receber o primeiro lote de vacinas Até sexta-feira, o governo de Minas deverá decretar estado de emergência em função da epidemia de dengue e chikungunya A medida possibilita ao estado agir mais rápido nas ações de combate à dengue Aí, né? Vamos combater esse mosquito, né?